Então, a primeira temporada de Depois da Minha Noite foi um sucesso, então parabéns pela produção. Vocês imaginavam que seria assim? Como foi a reação para esse sucesso todo que teve? Eu não imaginava, assim. Eu sou muito leiga da internet e eu também não tenho tanta... Eu não sou muito assídua, né? As pessoas brincam muito, falam que eu sou low profile e tudo mais. Mas, enfim, a Lela já tem uma experiência, as pessoas à minha volta, então eu já tinha recebido spoilers de que parada na internet é babada e tal, mas eu confesso que eu fiquei muito surpresa com tudo, assim. Apesar de já ter participado de alguma websérie, né? Não envolvida, assim, nesse meio que eu fiz esconderijo, que eu não tinha muita noção, mas eu acredito que com a pouca experiência que eu tenho, a referência que Depois da Meia Noite tem no mercado é totalmente fora dos padrões de websérie, assim. Porque foi um boom. A gente chegou no 1 milhão, no primeiro episódio, muito rápido. A gente recebeu muito carinho, né? Foi super bem recebida. Então, assim, eu, particularmente, fiquei muito surpresa e continuo surpresa até agora, com o tanto de carinho que eu recebo, né? Enquanto atriz e artista desmembrada da série, mas por causa da série, as pessoas conhecendo o meu trabalho através disso, porque a internet, realmente, ela tem o seu lado de afeto, assim, de agregar muita coisa boa. Então, eu fiquei muito surpresa e continuo surpresa até hoje com os números que a gente alcança e com o tanto de amor que eu recebo, assim, na rede. É, Laura, eu, desde o começo, quando eu recebi o convite, eu já, eu não sei se é uma questão de positividade, muito alívio, né? Ou energia, ou o que foi, ou foi a equipe, ou como foi o convite também. Desde o começo, eu já sentia que ia ser uma coisa muito incrível, muito especial, assim, sabe? Que fosse chegar nas pessoas de uma forma muito boa. E eu lembro que eu e a Jéssica, a gente, naquela loucura, né? De bater texto, estudar e conversar sobre as cenas, aquelas cenas de 17 páginas, a gente falava assim, uma pra outra. Eu lembro exatamente da cena, a gente sentada no chão falando que eu acho que a gente não tá preparada pro que vai ser isso. Eu até arrepia, né, Jéssica, quando fala. Então, eu já tinha uma visão de que seria muito bom. Mas mesmo já tendo essa visão, eu fui muito surpreendida, assim, sabe? Foi muito maior do que eu imaginava. Ah, bem legal. É, a comunidade só fica bem fervorosa, assim. Então, eu já tinha visto o potencial da série de se tornar algo bem grande. Então, é muito legal ver a recepção que as pessoas tiveram, de torcer pelo casal. E falando no casal, o que a gente pode esperar desse casal que teve tantos desencontros na primeira temporada? Agora, nessa segunda temporada. É, isso aí é uma coisa... Na verdade, a gente até conversou sobre isso, né? Porque, só voltando pra ter nessa primeira pergunta, eu acho que o roteiro da Lela, ele sendo bem diferente de tudo que a gente já viu, assim, porque ele fala de uma... Ele mostra o encontro desse casal e depois ele só mostra a tentativa dessas duas se encontrarem. Então, o resto da série inteira, não se vê a Joana e a Alice juntas em nenhum momento. Então, cria uma expectativa no telespectador de querer ver elas vivendo esses momentos, né? De amor, de carinho e tudo mais. E eu acho que isso foi uma das coisas que fez com que a série tivesse essa repercussão, assim, sabe? Da gente ter um pouquinho do nosso imaginário e a Lela vem na segunda agora pra tentar realizar um pouco dessa expectativa. Então, eu acho que a gente pode esperar tudo que a gente não teve na primeira, né? Dessa falta. Eu acho que a gente vai conseguir suprir isso de algum modo. e eu acho que a gente pode esperar a vida real, né? Desse casal, assim. Esses atravessamentos que a gente tem na vida com todos os conflitos pessoais de cada uma, tanto da Joana quanto da Alice. Vocês já sabem que esse encontro vai acontecer. Então, eu acho que a gente pode esperar muita verdade, assim, e vida real, referência da vida real. Como a série fala sobre encontros e desencontros, eu fiquei bem surpresa também por todo mundo torcer muito pelo casal. E eu fiquei surpresa também comigo e com a Jéssica, né? Com a Alice e com a Joana. Porque a gente teve pouquíssimas cenas juntas. E mesmo assim, era uma coisa que pra gente e pra vocês que assistiram, parecia que elas já estavam juntas há muito tempo ou tiveram vários momentos juntas, várias cenas juntas, né? Então, isso foi muito legal. Eu fiquei feliz com isso porque foi algo muito bem construído, né? Pra gente. A gente tem essa sensação, né, Jéssica? E na primeira temporada, a gente recebia muitas coisas, assim, de, meu Deus, elas vão se encontrar nunca e tudo mais. Mas eu concordo com o que a Jéssica falou, né? Eu acho que essa expectativa que foi criando... E é legal também ver que nesses desencontros delas vai mostrando a personalidade de cada uma que é completamente diferente uma da outra. Então, elas meio que se complementam, né? Traumas e coisas que acontecem na vida, durante a vida de cada uma também, que são assuntos muito legais pra serem falados. Que a Lela conseguiu trazer vários de uma forma muito leve. E bacana também, né, de ser citado ali. E na segunda temporada, eu digo assim, esperem tudo. Esperem tudo e um pouco mais. Tem uma coisa muito legal, desculpa interromper vocês, que a Amandinha falou aí, que eu me toquei agora, que é, nessa primeira temporada, mostrar a individualidade dessas pessoas, né? Porque, às vezes, a gente, quando entra num relacionamento, a gente esquece do indivíduo, né? A gente tem a vida de um, a vida de outro e a vida dos dois. E aí, quando vocês forem ver essa vida das duas, agora na segunda temporada, vai fazer muito mais sentido, porque vocês já conheceram elas separadamente. Então, tem também esse trio, né? Ela, ela e as duas juntas. Então, acho que isso é muito legal também, porque aproxima a gente, mesmo da vida real. Conheceram a Joana, conheceram a Alice, então, aí, agora, o que vier pra acontecer, né? Já sabem como é cada uma, antes de ter alguma coisa juntas ali, né? Como casal, enfim. Isso. Que são outros desafios, né? É, bem legal isso que vocês falaram, porque, realmente, foi isso. A gente teve só o contato das duas juntas no primeiro episódio, e aí, ali, vocês construíram a química, e depois a gente consegue sentir a química, mesmo as duas estando separadas. Então, cada uma tentando encontrar a outra, mas, tipo, a gente consegue sentir a química das duas mesmas, assim. Então, é muito legal essa construção. Que massa. E tem alguma cena favorita de vocês, tanto de gravar, ou que vocês acham que, pessoal, gostar, que vocês podem contar ou dar um pequeno spoiler? Da segunda temporada, você fala, né? É. Da primeira temporada, eu tenho a minha com a Jéssica na primeira cena de tudo, né? Ah, a que vocês conhecem. É, que é uma cena pequena, coisa assim, mínimo de... De três páginas, Lely. De três dias. A gente acabou de estudar, eu e a Jéssica, e é a minha preferida, tanto pra gravar, tanto pra estudar, pra entender, é, tudo, assim, o resultado final, essa é a minha preferida da primeira temporada. A segunda temporada, eu não posso falar qual é a cena, mas, por incrível que pareça, é a cena que eu mais, foi a mais desafiadora, foi a minha preferida de gravar. é, uma cena foi bem difícil, desafiadora também, e foi a minha preferida. Ai, eu não vou poder falar qual é. Não tem problema. E a sua, Jéssica? Pode falar, então, a minha da primeira temporada, eu gostei muito da nossa primeira cena, sim, porque a gente gravou a primeira cena pela primeira vez, então foi muito especial, porque a gente deu vida ali às personagens, geralmente as gravações não são na ordem, né? Então, a gente poderia ter começado com a última cena, por exemplo, não tinha como saber. Então, foi muito especial pra gente começar pela primeira, pra gente poder criar essa conexão, assim, entender ali, então, foi muito especial gravar, e muito desafiador também. Eu gostei muito de gravar a cena da terapia, na primeira temporada, que é uma cena que também era muito especial, assim, e era muito introspectiva, né? Então, enfim, falava muito sobre a sensibilidade da Joana, e eu acho que ela conseguiu representar muita gente também, né? Da segunda temporada, tem muitas cenas que eu gostei de gravar, tá? A cena que vocês viram, que essa eu posso falar que já tá no trailer, que a gente falou muito sobre, que foi a cena da crise de ansiedade, que ela tá com o body cam, né? Que a gente teve uma experiência na rua, foi muito legal de gravar, assim, que foi com o equipamento que eu alacarou no meu corpo, e a gente saiu andando no meio dos carros pra fazer esse movimento, né? A mágica dos meninos, que eu nem imaginei como é que ia ficar, mas foi muito divertida. E teve uma outra cena que eu gostei muito, que eu não posso falar, que também foi a mais difícil pra mim. Tô muito ansiosa pra ver como ficou, porque a gente não sabe, né? A gente se dá, a gente se entrega, os diretores e a galera ficam ali tentando montar, mas é uma cena que eu tô com muito expectativa, porque foi muito boa, e é uma cena muito importante pra Joana também. Então, foi essa. É, depois que lançaram todos os episódios, aí a gente bate um papo e vocês contam quais eram essas cenas que vocês estão falando. Ah, não, que isso é pior. Ficou a gente poder falar e não pode, né? Ah, não, eu imagino. Mas é a primeira cena de vocês, ainda mais ter sido a primeira gravada, deve ter sido uma experiência muito legal, porque é uma cena bem íntima, que é tipo, as duas se conhecem e ali já cria a química e acontece toda a cena, a gente desenrola que é praticamente o episódio inteiro as duas ali. deve ter sido uma boa escolha começar gravando por ela. Foi demais. Se conhecer. E você imagina a complexidade, Laura, porque é tudo muito novo. A primeira vez que a gente tava ali gravando, a primeira vez que eu tava conversando com a Amandinha, a primeira vez que a Joana e a Alice estavam se mostrando, a primeira vez que elas estavam se conhecendo, então era a primeira vez de muita coisa, sabe? A gente gravando com a equipe também, né? Quando é o novo é sempre aquela coisa de não saber como que funciona e tal, né? Foi muito especial, foi muito legal. Eu imagino mesmo. Ai, que legal. E agora, se vocês pudessem trocar, se pudessem escolher algum outro personagem que interpretar que vocês gostem, quais vocês escolheriam? Ai, eu escolheria a Nina. Eu escolheria a Camila. É? Não sabia dessa sua repórter. Eu gosto de um conflito, assim, de um arco dramático interessante, sabe? A Nina é uma personagem muito de apoio, né? Ela tá sempre ali, como o Rafael também é pra Alice, que impulsionam as protagonistas nessa história. Então, sem eles, a história não aconteceria. A Camila é uma personagem X. Ela entra na história pra dar uma mexida ali. Então, ela tem o arco dela, né? De começo, meio e fim ou começo e meio até chegar no fim. E eu gosto muito dessa... Desses personagens que têm conflitos, assim, que trazem... Não dizendo que a Nina e o Rafael não tenham, tá? Mas, assim, que tem um lugar que é mais fervoroso logo de cara, assim, que a gente já sabe, identifica qual é a da parada, assim. Então, eu gosto muito desse tipo de investigação e de atuação, né? Por exemplo, a Joana, a personagem que eu faço, ela é muito complexa. Eu não tenho... Não tinha como saber o que a Joana faz de cara. A Joana tá sendo construída a cada momento, assim. E é muito desafiador. É desconfortável. A personagem da Camila, eu acho que seria um lugar gostoso de fazer porque é mais picante, é mais assertivo, sabe? Que a Amandinha, a Dorrig, faz lindamente, assim, com todo o poder dela. Mas, eu acho que seria a Camila pra mim. Não sei se combinaria, né? Mas, fica aí a minha fic. É que é difícil a gente se ver em outro lugar, né? Parece que, tipo assim, a Camila é só a Amanda, a Nina é só a Jojoca, enfim. Cada... Encaixou tão bem, né? Todo mundo que não tem como a gente... Sim. Os personagens realmente encaixaram muito bem. A pessoa escalou o elenco, né? Sim. Palmas mesmo. Nossa, o personagem da Nina é incrível. O spin-off que lançou dela é muito, muito bom, muito engraçado. Muito legal, né? Muito legal. O spin-off ficou muito legal. E a gente... É divertido demais. E na última entrevista que a gente fez, né? Que foi no dia da estreia da primeira temporada, vocês falaram um pouco sobre as diferenças que vocês sentem de vocês para os personagens que vocês interpretam. E você acha que mudou alguma coisa para essa segunda temporada? Alguma evolução de personagens que elas tiveram que ou aproxima ou distancia, né? A semelhança? Pode falar, Jérgio. Não, fala você agora, meu amor. Quer te ouvir? Eu sempre falo que a Alice é muito parecida com a Amanda em questão de energia, né? Então, para mim, como atriz, eu tenho, assim, uma questão. Quando eu tenho uma personagem que é muito distante de mim, é um desafio muito grande porque você tem que acessar uma energia e uma personalidade muito diferente. Então, é um estudo muito grande e tudo mais. Só que quando tem uma personagem que é próxima a mim, também é um grande desafio porque não sou eu ali. Então, eu não posso cair num lugar que é meu completamente, sabe? Então, eu tenho que saber pedir, por mais que seja parecido com a Amanda, não cair na Amanda e cair na personagem, acho que em caso, a Alice, né? A gente tem a energia muito parecida, só que histórias de vida, algumas coisas parecidas, outras não. Na segunda temporada, é o que eu sempre falo, né? E isso a gente pode falar porque não é só da Alice, é de todos os personagens, né? A história deles, as coisas que vêm acontecendo, os traumas, enfim, é meio que pincelado na primeira temporada e na segunda é tudo falado mais, de uma forma mais profunda, né? O que é muito legal também. E aí, na segunda, eu vejo que eu me aproximei de algumas coisas que aconteceram, assim, mas outras eu nunca passei, nunca vivi, então, tá bem distante. E isso é um lugar que me pegou muito porque teve uma coisa, um making of que a gente fez que na hora que eu fui falar o que eu tinha vivido em cena, como a Alice, era uma coisa que eu nunca vivi na minha vida e, nossa, desabei de chorar, sabe? Porque a gente fica refletindo, então, é bem distante estar amando essa questão, assim, de vivência, né? E é muito gratificante, é muito amadurecimento, né? A gente vai vendo coisas, por isso que eu sou apaixonada nessa profissão, porque, ai, não tenho o que dizer, eu, a gente só, só vai crescendo, enfim. Você acaba se, pra vida, né, mudinha, nossa profissão, acaba colocando a gente num lugar de ser mais empático, porque, mesmo que a Amanda não tenha essa experiência na vida, ela vai olhar pra uma pessoa que tem essa experiência ou imaginar, poxa, tem gente que passa por isso, ou já passou por isso, como que é difícil, sabe? Eu, eu, a Joana, ela é bem diferente de mim enquanto pessoa mesmo, assim, isso não mudou, a personalidade dela é muito difícil, ela é uma pessoa, é, muito magoada, né, na vida, mas ela tem um jeito dela de viver que é meio complicado, assim, só que ama muito, é, e às vezes a gente passa também por situações, por momentos, assim, né, na vida, eu sou uma pessoa totalmente solar, feliz, alegre, mas às vezes eu me vejo atravessada por sensações que não são legais, um pouco mais introspectivas, então eu acho que a Joana, nessa segunda temporada, por ter, por ser, por estar sendo um pouco mais flexível, vocês vão ver isso dela, assim, ela vai ter um pouco mais de flexibilidade, ela vai se moldar mais, aceitar mais as coisas do que na primeira, eu me senti um pouco mais, mais próxima dela nesse quesito, assim, de poder rever algumas coisas, de mudar de opinião, de dar chances para as situações, de ser mais maleável mesmo, sabe, assim, então eu acho que isso aproximou um pouco mais do que a primeira, a primeira não me identificava com nada, eu achava ela, meu Deus, sabendo das profundezas dela, né, porque ela é muito traumatizada, assim, é um ponto super importante, porque a gente fala sobre dependência emocional, a gente fala sobre, assim, todas as questões que vão lá atrás da família, o quanto ela teve que sustentar, ela, na verdade, não foi obrigada, mas ela se obrigou a ter uma carreira e uma vida bem sucedida para poder suprir o que a mãe fez por ela, isso se aproxima muito de mim também, né, porque a minha mãe, ela é incrível, ela me dá todo o suporte que eu preciso para poder estar aqui seguindo uma carreira, uma profissão que não é fácil, a gente sabe, né, é instável, enfim, então isso também me aproxima muito da Joana, então às vezes quando a gente entra nesse lugar de ter que retribuir, nada mais importa, e aí se a gente não tiver cuidado, a gente acaba entrando nessas armadilhas, então eu acho que na segunda temporada a Joana mais sensível, eu me senti um pouco mais representada com essas emoções dela. É, eu acho que é bem legal, porque na primeira temporada a gente vê muito esse trauma da Joana e que como ela começa bem fechada e aos poucos ela vai tentando se abrir um pouco, inclusive a cena da terapia dela, eu acho que é uma cena muito importante que a gente vê o quanto essa personagem ela tem muitos traumas e que ela está tentando desconstruir isso, então acho que vai ser uma construção de personagem muito interessante ver isso melhorando ainda mais na segunda temporada. Pra vocês, qual que é a importância de fazer uma produção lésbica, participar de uma produção lésbica, como é depois da meia-noite? Cara, eu fui muito carente de referência, né? Eu tenho 31 anos e vim lá do litoral de Pernambuco, né? É diferente, né? Da cidade grande, assim, e nesse processo de me entender lésbica o que é que estava acontecendo, eu tinha pouquíssimas referências, né? Tanto que eu fui tentando agregar pessoas à minha volta, a gente cresce na doutrina religiosa, seja em qualquer tipo de religião, né? Na maioria das vezes, então as minhas referências eram muito poucas, assim. Eu lembro que eu não... Eu comecei na música a ter uma referência, na verdade, com a Ana Carolina, né? Que eu ouvi, assim, eu lembro muito que tinha um álbum dela, não sei qual é o álbum dela que ela fez Eu Comia Madonna e eu comprei o DVD e aí eu botava lá em casa pra ouvir, assim. Aí, quando tinha essa música Eu Comia Madonna minha mãe falava O que é isso, Jéssica? E eu falava Ah, mãe, a música você quer... E, tipo assim, gostava e tentando entender as coisas, assim. Então não tinha essa referência, eu não conseguia assistir. A TV aberta começou, né, a trazer beijos ou relações possíveis muito tarde, assim. E eu também não tinha muito acesso à internet como a gente tem hoje, né? Então eu acho que essa geração que vem agora que tá vindo que tá acompanhando é muito sortuda de poder ir privilegiada não todas, tá? Porque tem gente que não tem acesso à internet, infelizmente. Mas de tá podendo ter esse tipo de conteúdo gratuito, assim. Então, depois da meia-noite vem uma sequência de várias outras produções super importantes, assim, que começaram lá atrás. Esconderijo, tem Incepto, tem a galera da pontuação. Então, assim, tem muito conteúdo na internet e depois da meia-noite junto com o Balé Produções vem só pra reforçar isso, assim. Então é extremamente importante pra gente ter acesso não só nesse lugar sexualizado, né, das relações lésbicas ou como se as lésbicas vivessem numa caverna e ninguém soubesse quem são, onde elas vivem, o que é que elas comem. Mas pra gente falar da vida real, quanto é difícil a gente falar que as lésbicas se casam, falar que as lésbicas querem ter filhos, como que é a questão, né, como que é esse começo, igual, sabe, tipo assim, naturalizar todo esse conteúdo, assim, então, eu acho muito importante, cara, falando por mim, e eu tenho certeza que que essa geração é super privilegiada, então aproveitem, ainda mais sendo conteúdo gratuito, sabe, assim, não só o conteúdo do audiovisual, mas também a gente tem aí uma playlist inteira que foi feita especificamente pra essa série, né, com artistas que fizeram gratuitamente, foram pra coletiva, se juntaram, leram roteiro, sabe, mulheres criativas, assim, e todo mundo se unindo enquanto o feminino pra poder trazer o amor e essas histórias de suas vidas, materializar isso, né, numa produção artística, que é difícil, né, é muito difícil, o audiovisual requer muito financiamento, gente, eu vejo as pessoas às vezes falando, ah, mas por que no contrato? A gente faz as coisas nas possibilidades, não é barato produzir uma série, não é barato conseguir financiamento, tudo que a gente assiste de audiovisual precisa de financiamento, então, assim, valorizem muito o trabalho de todos, todas as pessoas, né, do audiovisual em modo geral, mas da galera que é independente, assim, que tá fazendo uma garra, sabe, que estuda pra isso, eu tenho 15 anos de profissão, a Amandinha tem anos de profissão, a gente se dedica, toda a equipe, a galera por trás disso tudo, sabe, se empenha, assim, então, antes de vocês pensarem em criticar qualquer coisa, né, ou, sei lá, repensem, repensem, porque a gente se esforça pra trazer esse tipo de conteúdo com a maestria que a gente imagina, assim, pra vocês, pra que vocês tenham acesso. Laura, se eu puder falar uma palavra de como eu me sinto, é privilegiada, porque poder usar o meu trabalho pra chegar nas pessoas de uma forma positiva e mostrar pras pessoas a importância de naturalizar o amor entre duas mulheres, eu me sinto muito privilegiada, por mais que eu não me considero uma mulher lésbica, e ser escolhida pra estar representando é um grande privilégio mesmo, né, a série, graças a Deus, bombou muito, eu recebo, não só eu, mas a Jéssica, todas as meninas, o Murilo, a Lela, enfim, a gente recebe mensagens diariamente de pessoas que dão depoimentos que me tocam muito, assim, a gente fica muito impressionada, né, com as mensagens que a gente recebe, assim, eu recebi uma mensagem que me marcou muito, que ela falava, assim, agradecendo, né, por ajudar ela a se descobrir, a se assumir pra família e tudo mais, e ela falava, assim, que com a história, com a Alice, pela Alice, ser muito leve, muito positiva, muito feliz, muito solar, sendo uma mulher lésbica e tendo problemas, né, com o pai, que é uma coisa citada na segunda, na primeira temporada, ela falou assim, eu não sabia que eu podia ser feliz e solar sendo tudo isso, então aquilo mexeu muito comigo, sabe, eu falei, cara, que loucura, né, então eu me sinto muito privilegiada de poder estar chegando nas pessoas dessa forma, assim, sabe, de levar amor, de levar empatia, de levar a naturalidade das coisas mesmo, porque é o amor, né, gente, o amor independente de quem, de qual forma, é isso. É, eu queria ressaltar essa empatia da Amandinha, assim, como a gente se conheceu depois da meia-noite, né, a gente trocou muito sobre isso, assim, e é lindo também, porque a gente, a gente tem a nossa comunidade, mas a gente precisa de aliados, né, a gente precisa ser antirracista, a gente precisa ser ante tudo que desmereça a nossa identidade, assim, e a Amandinha, quando chegou nesse processo, ela teve toda a delicadeza e preocupação de entender, de perguntar, de pesquisar, de conversar comigo, de ser empática, e a gente, e a gente tá, é, suscetível a isso na nossa profissão, né, entrar em lugares que não nos pertencem, mas que a gente precisa entender e se aliar a toda a causa que vem a, a, a tornar um mundo melhor, e a Amandinha foi esse tipo de pessoa, assim, então eu queria só reforçar o cuidado que ela teve em representar toda essa história de amor dentro do lugar e essa abertura dela a esse universo, assim. São maravilhosos, né, que sempre me ajudaram muito, assim, e é o que eu falo, né, a gente aprende muito no nosso trabalho com cada personagem, com cada história, não é só, só as pessoas que vêm, que vêm agradecer, eu agradeço imensamente pela, pela Alice por depois da meia-noite, porque isso me transforma também como Amanda, né, como pessoa, então isso, isso não tem preço, por isso que eu falo que eu sou apaixonada nessa profissão, gente, não tem jeito. Tem ônus e bônus. É, exatamente. É, eu acho que isso que é legal da, de depois da meia-noite, porque é uma produção de uma produtora independente, brasileira, e que tem uma equipe marginalizante de mulheres ou pessoas LGBTs, tem a trilha sonora original com mulheres que são LGBTs, então é muito interessante ver esse cuidado todo que a produção teve de trazer essa representatividade de uma forma que é boa, que realmente não se apresenta, e que as pessoas possam assistir e cada vez mais normalizar uma coisa que realmente é normal, sabe? É muito legal. E é linda, né? É normal e é linda, né? Exatamente. Amor entre mulheres é lindo. Mas é isso, meninas. Chegamos ao fim. Gostaria de agradecer a oportunidade para abenizar vocês pela produção. A web série está incrível. Estou muito ansiosa para a segunda temporada. E é isso. Obrigada. Vocês são demais, cara. A gente acompanha lá toda a força que vocês dão na rede social. Teve aquela enquete maravilhosa que eu fiquei chocada com os votos que a Joana ganhou, que a Alice ganhou, assim. É um movimento muito importante o trabalho que vocês fazem. É muito gratificante, assim. Obrigada pela parceria com o Depois da Meia-Noite, porque é importante, porque faz chegar em outras pessoas, né? É um trabalho fundamental também. Vocês estão sempre presentes, então, porque a primeira temporada já, ao todo, já chegou, se não me engano, a seis milhões, né? De visualizações e eu sei que vocês fazem muito parte disso, né? A Lesbotina está sempre presente desde o começo, desde a estreia. Então, muito obrigada. A gente gosta muito desse apoio, assim. É muito especial ter vocês com a gente nessa caminhada e que ela cresça cada vez mais, que a gente continue sempre juntas, né? Com certeza. E a segunda temporada está aí. Não, a gente fica muito feliz. É um prazer. A gente sempre faz questão de colocar vocês em todas as coisas que a gente faz. vocês só não ficaram em lugar maior no top que a gente fez porque as fãs de GL são muito fervorosas e elas voltaram muito. Mas a gente já está muito, muito feliz com a gente. Assim, né, gente? Que bom, gente. Ficou muito feliz.